Vamos fazer um teste e ver se seus órgãos estão todos funcionando. Dobra esse dedo aqui. Bata esse daqui pra mim que é o coração, quero ver se tá funcionando. Esse é o fígado, vamos ver se tá funcionando. Esse é o rim, vamos ver se tá funcionando. E esse é o pau.